Um homem é preso após assediar e extorquir a própria sobrinha. Vamos ver essa reportagem aí, que foi feita pela Débora Lopes. Que coisa, o cara assedia e vai extorquir a própria sobrinha, dentro da própria casa. Que canalha. Põe na tela, Latino. Ela foi chantageada e teve a sua intimidade exposta em rede social. Ele prejudicou minha imagem, acabou com minha vida. E foi uma humilhação muito grande que eu passei. Fotos e vídeos em que a garota, que acabou de completar 18 anos, aparece sem roupa, foram espalhados na internet pelo tio dela, José Carvalho. Ele, que olha para a câmera como se nada tivesse feito, passou a assediar a sobrinha, quando ela ainda era menor de idade. No começo começou a conversar comigo como se fosse o tio normal. E depois que começou a pedir isso. E aí ele começou a falar que se eu precisasse de alguma coisa, eu poderia pedir para ele. Começou a me mandar dinheiro. E em troca do dinheiro era para me mandar fotos e vídeos para ele. José se aproveitou da condição econômica da vítima e passou a oferecer dinheiro em troca de fotos dela sem roupa. Os chamados nudes. Apesar do medo, a menina aceitou a proposta. Mas no momento em que decidiu desistir, passou a ser ameaçada. Quando chegou um tempo que eu falei que eu não queria mais fazer isso, ele começou a me ameaçar, falando que se eu não ficasse com ele, ele ia publicar tudo nas redes sociais para todo mundo ver. Segundo a vítima, quando ela completou 18 anos, o tio passou a querer mais. Começou a assediá-la para que os dois tivessem relações sexuais. Caso contrário, ele iria publicar o conteúdo que ele tinha guardado. Mas como ela não cedeu as ameaças, ele cumpriu o que prometeu e mandou as imagens para o grupo da família da garota. Mas o tiro que o tio Tarado acreditava ter dado saiu pela culatra. Apesar de expor a sobrinha, ele acabou denunciado pela ex-mulher dele, tia da garota. A polícia foi até a casa do Tarado e o prendeu em flagrante. Ele foi levado para a delegacia do Parque Santo Antônio, na Zona Sul. E apesar de negar a acusação, no celular de José foram encontrados várias imagens e vídeos de diferentes meninas, aparentemente menores de idade, em poses sexuais. Faz com outras meninas. Ele já chegou a falar isso para você? Sim. Eu sinto alívio. Ninguém é digno de passar por isso.